Marcos Guimarães, conta pra gente aí. Eu, Luários, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. A gente tá no cruzamento entre a C63 e também a C... na verdade C64 com a C13 aqui no setor sudoeste. E olha só, aqui os moradores tiveram que improvisar a sinalização de pare, porque a prefeitura fez o recapeamento aqui do local, só que não pintaram a pista. Ou seja, o resultado disso foram vários acidentes. E aqui, o trânsito nesse momento tá até tranquilo, mas existem algumas escolas aqui nessa região, escolas ali pra frente, ou seja, no horário de pico, o trânsito aqui fica bastante intenso. E aí o que os moradores resolveram fazer? Resolveram improvisar aqui essa sinalização. Quem teve a iniciativa, quem teve a ideia é a Rejane, que já tá aqui pra conversar com a gente. Rejane, chega pra cá, vamos falar aqui sobre essa situação. Sua mãe mora aqui na rua, né? E depois que recapearam, perdeu a sinalização, vocês viram que foram quatro acidentes? É, logo em seguida que terminaram o recapeamento e não fizeram a reconstituição da sinalização, houve quatro acidentes consecutivos. Acidentes que poderiam ter causado vítimas. Um desses acidentes, por pouco, não foi comigo. Então, nesse dia que aconteceu, eu tomei a iniciativa, eu falei, ou eu faço isso, ou vai ser eu ou minha família a próxima vítima. E aí, você foi lá na casa da sua mãe mesmo, tinha tinta e um rolo lá? Isso, minha mãe sempre tem tinta branca e rolo, aí eu falei, bom, vou fazer o básico, pelo menos, pra evitar mais acidentes aqui. Foi necessário, né? Já que o poder público não fez no tempo hábito, resolveram fazer, até mesmo pra evitar esses acidentes. E a gente não tá aqui falando de uma tragédia ainda maior, né? Exatamente. Eu tenho filha, meus irmãos, todo mundo tá sempre passando aqui. É um cruzamento movimentado, como você citou. E ou eu tomava essa atitude, porque esperar o poder público hoje é muito difícil. Tá certo. Obrigado, Oluares. Obrigada. Obrigado, Marcos. Pois é, a gente viu aí a iniciativa da moradora que decidiu pintar por conta própria. E aí, isso é permitido? Me dá aqui o Ciro Meireles, que é secretário executivo de mobilidade, né? E também coordenador de sinalização da Secretaria Municipal de Mobilidade. Ciro, boa tarde. Boa tarde, Oluares. Boa tarde a todos os telespectadores e da TV Record. É uma satisfação poder estar aqui representando a Secretaria Municipal de Mobilidade. Bom, esse tipo de ação, a gente sabe que é uma ação bem intencionada. É permitido? Não, Oluares, não é permitido. E eu vou mais além, Oluares. Entendemos o cidadão de querer organizar o trânsito, fazer o desenho do pare ali, mas eles estão fazendo de forma errada, o qual está prejudicando a nossa equipe fazer a sinalização da cidade. Em especial, a questão do setor sudoeste, da C13, sabíamos que a Secretaria de Infraestrutura estava fazendo esse recapeamento. Tem um período de cura para ser feito a pintura, o qual esse asfalto a Secretaria de Infraestrutura entregou no dia 18, agora de abril. E aí, está no período de cura. Essa semana estava no cronograma justamente para a gente estar fazendo essa sinalização, o qual, Oluares, eu não vou poder fazer. Por quê? Porque o cidadão achou no direito de ir lá, pintar a rua, atrapalhou o nosso trabalho, o qual agora a gente vai ter que voltar com a Secretaria de Infraestrutura para passar a lama asfáltica novamente, para a gente estar podendo fazer a pintura. Por que eu preciso desse tempo de cura? O asfalto novo, passa aí essa massa asfáltica, se eu passo a pintura dois, três, cinco dias depois, Oluares, a tinta vai ser absorvida, o qual não vai resolver o problema da via. Então, cidadão de bem, morador da cidade, aos condutores da região, está vindo aí a melhoria, que é a massa asfáltica, respeite os cruzamentos, vamos tomar cuidado, vamos esperar, ter paciência e deixar que o poder público trabalha. Nós assumimos a Secretaria aí o ano passado, o qual a CEINFRA já tinha executado aí mais de 250 quilômetros de recapeamento na cidade, estavam, sim, atrasadas, a gestão passada deixou de sinalizar, só veio recapeando e não sinalizou. Colocamos isso em dias. Hoje, a CEINFRA já fez mais de 400 quilômetros na cidade, o qual estamos em dias com eles. E não... Oi. Só, desculpa eu te interromper, mas não seria o caso, então, de sinalizar, colocar uma placa, ó, estamos aguardando a cura para finalizar? Porque a pessoa que passa ali, quem mora, tem aquela sensação de que está abandonado, ninguém está fazendo nada. Não seria o caso, então, de colocar uma placa, olha, estamos aguardando a cura do asfalto para colocar a sinalização? Ô, Loares, eu entendo perfeitamente o que o senhor nos sugeriu, mas se o senhor descer duas ruas abaixo, o senhor vai ver que a Secretaria de Infraestrutura está trabalhando na C14, na C11, o qual o serviço da CEINFRA não terminou, inclusive, no setor. Então, assim, entendemos essa questão e volto a dizer, isso é questão de consciência dos condutores, de nos ajudar a ter paciência e a maioria dos problemas que estamos tendo hoje na cidade com relação ao trânsito, o Loares, é a imprudência. Então, precisamos de consciência desses condutores e tomar o cuidado e nos ajudar, porque o poder público depende também deles, dessa paciência deles para o êxito. Círio, eu vou te fazer uma provocação do seguinte sentido. A gente sabe que a maioria absoluta dos acidentes, mesmo onde não tem sinalização, o motorista tem a obrigação de parar, olhar para os lados. Isso aí a gente aprende quando a gente vai lá tirar a carteira de habilitação. Agora, já que o motorista não está cumprindo essa norma, respeitando aquela coisa, não seria o caso de criar... Eu vou dar o exemplo do senador Canedo, que eu lembrei agora, né? Na entrada do senador Canedo, tem aqueles quebra-molas ali, que tem quase um metro de distância, ele não é aquela tartaruga, aquela coisa... ele é prolongado. Não seria o caso de fazer essa elevação no asfalto para a gente tentar ajudar a diminuir a quantidade de acidentes, já que se o motorista não está contribuindo, vamos colocar uma barreira para ele. Não seria o caso de trabalhar com aquele sistema, porque eu passo muito ali em senador Canedo, e ali, obrigatoriamente, você vai ter que reduzir a velocidade e não vai provocar aquele salto no carro, caso você esteja em uma velocidade maior. Perfeitamente, Loares. Vários pontos da cidade, isso aí chamam, no caso, não é quebra-mola, é lombofaixa. Olha, essas lombofaixas, estamos já no processo licitatório para colocar uma empresa só para fazer lombofaixa na cidade. Vários pontos da cidade, os quais identificamos a necessidade de estar colocando essas lombofaixas, serão instaladas na cidade. É um dos projetos que a nossa Secretaria de Mobilidade está trabalhando, sem falar com relação às lombadas eletrônicas, que vamos aumentar bastante o número de lombadas, justamente por conta de imprudência. A partir do momento que faz uma nova massa asfáltica, os condutores estão acelerando mais, não estão respeitando o limite de velocidade da via, é o qual nós estamos justamente buscando fazer com que a cidade de Goiânia tenha mais segurança, mais qualidade de vida. E, infelizmente, temos que partir para esses dispositivos, que sejam eles eletrônicos, que sejam eles as lombadas físicas, mas temos que trabalhar nisso aí, justamente, é o que o nosso prefeito Rogério Cruz tem nos demandado, justamente, trazer qualidade de vida aí para a população da cidade. É, muito obrigado, Ciro. Que bom, eu não sabia o nome, agora já sei, ele é lombofaixa. Eu sei, porque, na verdade, assim, é uma elevação no asfalto que não vai estragar o carro, não vai provocar acidente e vai ajudar o motorista a frear um pouquinho. Ciro, obrigado, boa tarde para você. Obrigado, eu, Loares, obrigado à TV Record, parabenizar vocês pelos jornalismo sério que sempre tem feito e agradecer a oportunidade de estar aqui e, mais uma vez, pedir à população da cidade que respeite as vias de trânsito, tenha mais cuidado, seja mais prudente no trânsito e, o que precisar de nós, da Secretaria de Mobilidade, estamos lá 100% à disposição de todos. Muito obrigado, Ciro, trazendo aqui a informação. Obrigado, Marcos Guimarães, também, que conversou com a moradora lá no setor sudoeste.